Este ano, a campanha da OMS foca no impacto da diabetes nas famílias. Despesas com medicamentos e tratamentos são uma das principais fontes de gastos domiciliares. A ONU News conversou com a jornalista Sônia Nunes, do Rio de Janeiro. Sônia contou que viveu esta experiência. E o governo não fornecia essas insulinas, ele fornecia uma insulina muito básica que o meu médico não queria que eu tomasse, ele queria que eu tomasse as mais modernas. Então eu entrei com um advogado na justiça e ganhei o direito de receber essas insulinas e os insumos de graça pelo Estado. Apesar da diabetes poder ser gerenciada com medicamentos genéricos, dados da OMS indicam que gastos com tratamentos mais caros têm aumentado. O adolescente Telgo Dolfin, também do Rio de Janeiro, vai fazer 15 anos. Ele convive com a diabetes há três e contou à ONU News que medicamentos modernos permitem ter uma vida como a de qualquer outro de sua idade. Meu cotidiano é como se fosse de qualquer outra pessoa. Eu falo com meus amigos normalmente, eu vivo como uma pessoa sem diabetes, mas eu sei que ela é muito cara e exige muito dinheiro de muitas pessoas para conseguir sustentar. Eu vejo, eu sinto mal por saber que muita gente não consegue ter esses meios para eles. Da ONU News em Nova Iorque, Daniela Gross. Eu vejo, 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 eu